A poucos meses da celebração do 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, nunca é demais lembrar. O SNS brotou da Revolução de Abril. Esta importante conquista concretizou o direito à saúde vertido na Constituição de 76, a qual estipulava a gratuitidade dos cuidados de saúde. O caráter gratuito viria a ser liquidado e abandonado por a ação dos sucessivos governos da política de direita, PS, PSD e CDS. Primeiramente, por via da Revisão Constitucional de 1989, introduzindo o caráter tendencialmente gratuito. Posteriormente, por alterações sucessivas ao seu regime. Designadamente, a instituição da Revisão Anual dos Valores, através da atualização anual automática do valor das taxas à taxa de inflação. Ou ainda, o agravamento das penalizações respeitantes ao não pagamento da respectiva taxa moderadora. Em 2003, o Governo PSD e CDS aplicou um brutal aumento destas taxas, com aumento entre os 30% a 40% para urgências e consultas. Em 2009, o Partido Socialista introduziu mais alguns atos nas taxas moderadoras. Em 2011, o Governo PSD e CDS, para além de agravar exponencialmente o valor das taxas moderadoras, retirou a isenção das mesmas aos bombeiros e aos dadores venébulos de sangue. E os doentes diabéticos, hemofílicos, seropositivos, oncológicos, com espondilite anquilosante ou esclerose múltipla, deixaram de estar isentos, exceto para consultas, exames e tratamentos diretamente relacionados com a respectiva doença. Outros ficaram sem isenção de todo. PSD e CDS impuseram ainda o pagamento das taxas moderadoras à interrupção voluntária da gravidez. A luta dos utentos, dos trabalhadores e do povo foi determinante para a interrupção da política de exploração e empobrecimento de PSD e CDS e de transferência de custos para os utentos. A correlação de forças saída das eleições de 2015 e, sobretudo, a ação e intervenção do PCP foram determinantes para travar o aumento das taxas moderadoras e reduzir-se o seu valor, assim como para a recuperação das isenções, entre outras, para os bombeiros e para os dadores benébulos de sangue. O PCP não desvaloriza nenhum destes avanços, mas registra que não se foi mais longe, quer na isenção, quer na revogação das taxas moderadoras, por opção do PS e do seu Governo, que rejeitaram sistematicamente as nossas propostas de isenção de doentes crónicos, que recuperava o regime existente antes das alterações feitas por PSD e CDS e as iniciativas legislativas apresentadas para a revogação das taxas moderadoras. Sr. Presidente, Srs. Deputados, as taxas moderadoras instituídas a partir de uma falácia, moderar o acesso aos cuidados de saúde e desta forma regular a utilização dos cuidados de saúde foi algo a que sempre nos opusemos, por considerarmos que a introdução de taxas moderadoras institui a modalidade de copagamento e, sobretudo, transfere para os utentes os custos com a saúde, sendo assim um verdadeiro obstáculo que põe em causa o direito à saúde, obstáculo que persiste apesar de terem sido reduzidos os seus valores. São os dados de vários estudos que mostram que estes obstáculos perduram. A título de exemplo, em 2017 perto de 2 milhões de consultas nos centros de saúde e hospitais não se realizaram por causa dos custos dos transportes e das taxas moderadoras, números a que se juntam mais cerca de 500 mil exames de diagnóstico que não se fizeram pelas mesmas razões e 900 mil urgências, estas só por causa do valor das taxas moderadoras. O PCP defende que é preciso remover todos os obstáculos, incluindo o de pagamento das taxas moderadoras. Por isso, foi o único partido que, em sede da discussão da Lei de Bades da Política de Saúde, apresentou uma proposta para a revogação do diploma legal que as rege. Proposta que, por ainda não ser votada, deixamos aqui um recto para que ela seja aprovada. Senhor Presidente, Senhores Deputados, reconhecida que é a posição firme do PCP contra as taxas moderadoras e não abandonando esse propósito de as eliminar, porque põe em causa a universalidade do direito à saúde, iremos aprovar a proposta que hoje está aqui em discussão. Tal como consagrado na Constituição, continuaremos a lutar pela que o acesso à saúde seja efetivamente um direito e, por isso, não deixaremos de intervir para que se aprofundem as isenções nas taxas moderadoras. É este também o sentido da proposta que entregaremos hoje mesmo no Parlamento, uma proposta que isenta o pagamento das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primário e na prestação de cuidados de saúde que são solicitados, mas sempre com o objetivo, o objetivo de as extinguir. Apresentamos esta iniciativa porque entendemos que é imperioso travar a transferência de custos para os autentos, que é importante remover estes obstáculos que têm impedido milhares de portugueses de acederem aos cuidados de saúde. E por entendermos que a saúde é um direito, e, como tal, deve ser assegurado a todos os portugueses. A revogação das taxas moderadoras continua a ter toda a atualidade e pertinência, porque são injustas, porque são ineficazes e, sobretudo, porque penalizam a população. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no ano em que se assinala o 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, reafirmamos o compromisso de sempre. Trabalhar para acabar com as taxas moderadoras e todos os obstáculos que impedem o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em segurança e atempadamente. Disse. Obrigado. Obrigado.